Bem-vindo a série Mototube, uma série onde vamos curtir aventuras de moto. Segure-se bem, pois vamos conhecer lugares incríveis, e que você também poderá conhecer. Aproveite, e não perca mais nenhum episódio, às quintas-feiras. E aí galera do canal Adventure, então hoje nós vamos para mais um vídeo, de quem? Do Mototube, essa aí, a série que a gente dá um rolê aqui pela região. Olha aí, onde é que eu estou? Caraca, aqui é Iguaba Grande, aqui é quase no final de Iguaba Grande. E hoje, nós vamos aqui, olha, na serra, dá essa volta aí na serra de Sapiatígua. E pra lá tem serra pra caramba, hein? Um dia nós vamos pra lá também. Partiu? Segue aí, então. Vambora. Como eu falei aqui, olha, estamos chegando na parada ali. Passou a parada, já vamos entrar aqui à esquerda. Pegando aqui pra Sapiatígua. Aí, ó. Aí, ó. A PIE RJ. Entrou aqui. E um detalhe, gente. Uma coisa que eu vou falar pra vocês, hein. É, aqui tá saindo cada loteamento muito louco. Aqui tem cada loteamento muito grande. Vambora dar uma passadinha ali, vamos dar uma olhada nesses loteamentos. Vai, pra quem quer morar aí, Iguaba Grande aí. Pô, tá surgindo várias oportunidades, hein. Vambora. Olha o tamanho desse loteamento. Vai até quase o pé do morro lá, ó. Caramba, é muito grande esse loteamento. Tá parecendo ser um condomínio aqui, ó. Vem mais pra cá, estão abrindo mais. E aqui já tem umas casinhas prontas, ó. Proibido de agalejo. Tá crescendo muito essa área aqui. E aqui ainda é Iguaba Grande, né. Um pouquinho mais pra frente ali eu mostro pra vocês. Vamos dar essa volta aí. Não deve... Ali tem a divisão, né, da Serra de Sapiatiba ali. Mas eu mostro ali na frente ali. Mostro pra vocês. Vamos lá. 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 aqui eu vou mostrar para vocês lá aqui tem um monteamento aqui olha aí tem umas vozinha vamos subir aqui ó cara aqui é bem afastado também mas olha ali os moços tem umas casinha para cá vamos entrar muito vamos lá no nosso destino que é dar essa volta aí mas é bonito aqui olha aí olha aí que matinha fechada aqui olha que bonito sítiozinho de um lado do outro é assim todo lugar aí ó pedinho de mangueira pedinho de fruta monteiro mangueira tem bastante aqui olha que lago bonito lá a nossa tem um lado de diante lá o bom dia e aqui tem muito lado muito muita lagoa aqui é aqui em satyatina mas lá para dentro também que nós passamos no arrastão é muito bonito de ver as vagões açudes bastante cara bonita essa sítio aqui atrás gostei hein vou tomar um banho ali acho que não sei se aqui pelo lado aqui ó aqui nós vamos rodar para o direito aqui é a pracinha aqui tem uma igrejinha aqui ó se não me engano é uma sede da rica alguma coisa assim alguma coisa assim coloca aí nos comentários aí se você sai vamos embora seguindo a direção do morro aqui olha só olha só essa propriedade aqui que legal aqui embaixo aqui ó é um bairro de um açude um bairro de uma água ali que bonito que bonito uau a estrada aqui que violento a estradinha aqui é violentíssima aí o plantação de churrasco aí ó para quem gosta aí plantação de churrasco tem para todo lado aqui a plantação lá lá tudo beleza aí o primo valeu primo até a próxima vamos embora e na viagem aí ó matinha gente tá junto com a natureza é simplesmente demais adora se você gosta curte coloca aí nos comentários coloca no vídeo deixa o like se inscreva não se esqueça é os o ou o Coisa mais linda A CIDADE NO BRASIL 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 Vai reclamar que tem nada na presa, fazer um bambuzinho de pescar. Já tem uma lagoa ali, só pedindo a lição pra entrar e ver, só feita a pescaria. Não, tem uma fina, tem um dia. Tem uma fina, hein? Tem uma fina, hein? Ai, que difícil. Olha esse morro, gente. Que coisa mais linda. Ah, que legal todo esse morro aí. Aqui nós estamos no pé da serra. Serra de Sapiatila. Tem mais uma igrejinha aqui. Vamos ver o que mais a gente tem que ficar aqui, ó. A gente tem que ver muito tempo. Vamos ver o que mais a gente tem que ir. Que massa da com o pau. Do lado aqui, tem que me levar outra moto aí. É uma entrada que já foi um ciclo, parece que está bem abandonado, ah o lugar é maravilhoso né, o lugar é maravilhoso, o lugar é bonito Tem um ciclozinho aqui para ver que é bem do máximo mesmo, só faz a clareira da cabana, preferência que tenha um açude, um espetinho para pescar, e olha só, quero mais do que Ahahahah Hang on, play, did you hit me? Cool Achei que era uma pedra Mas é uma caixa d'água É uma caixa d'água É, aqui deve ser ruim Água, né? Ou não, porque Tem muito açude Mas aqui já é o pé do morro Aqui parece ter uma trilha Ali parece ter uma trilha Aqui parece ter uma lixa arada Tá pra baixo Ser humano é fogo, né? Ele joga lixo em qualquer lugar Nós estamos aqui, no pé do morro Não sei se vocês estão vendo, ali atrás é o morro Cara Que lugarzinho, show Agora vamos descer Ele tava subindo ali um pouquinho Agora vamos só descer Pô, tava alto, hein? Aí, ó, descidinha De carro você tem De carro dá pra dar uma sofrida aqui Sofrida Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa árvore. O que é isso aqui? É um pé de tamarindo? Gente, olha o que eu achei aqui. Um pé de tamarindo. Será que eu consigo pegar um tamarindo? Ah não, peraí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu botar uma moça de plantinha aqui. Ah não. Eu vou ter que pegar um tamarindo aqui. Caraca, que show. Um pé de tamarindo, gente. Caraca. Ali tem uns tamarindo muito bons. Só que tá muito bom. Ó, pra quem não conhece, isso aqui é um tamarindo. Mas eu não sei se eu vou conseguir pegar. Tá muito alto. Tchau. 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 Consegui pegar uns no pé ali, mas parece que tá tudo meio podre, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Ó. Podre. Podre. Isso tava no pé, ó. Ele tava seco. Tem que pegar uns mais de cima. Ele tem época, né? Ele fica bem verdinho. E aí depois ele vai amadurecendo. Tá tudo podre. Vamos ver se eu acho algum aqui. Vou lá ficar. Será que tem tamarindo bom, cara? Tá tudo podre. Ah, tudo podre, podre. Nossa, tá tipo assim. Ai, ali tem uns verdinhos. Pera aí. Acho que eu vou pegar. Gente. Agora eu consegui, só que eu consegui verde demais. Olha aqui. Olha aqui. Eita, cara feia. Não, tá muito bem aqui. Ou não tá no ponto ou tá muito passado. Mas é isso aí. Vamos ver se a gente acha um pé de tamarindo bom. Comer uns tamarindo que tem uns docinhos. Ele tem aquele azedinho, mas pega uns docinhos assim que é uma delícia. Pena que... Pena que... Bom, vamos invadir a propriedade dos outros ali que tá ali dentro. Pra poder pegar um tamarindo. Ah, tem um tá achar um bom. Porque tá difícil. Hoje tá muito... É, não tá nada. Tem que esperar. Eu acho que não é. Os que estão verdes agora, mais um tempo pra amadurecer. Então tá, vambora. Vambora continuar a viagem. Aqui tem umas casas. E olha o tamarindo aí. Olha o tamanho dessa árvore, gente. Geralmente pés de tamarindo aí são bem grandes. Vambora. Deixar o pézinho de tamarindo aí pra lá. Tem um monte de tamarindo, mas... Não dá pra pegar. Porque parece que tem um monte assim. Mas não dá pra pegar. Não dá, não dá. Vambora. Olha aqui, ó. Aqui tem uma passagem aqui por debaixo da Via Latos. Eu acho que isso aqui vai sair lá em Praia Linda. E pra cá, eu acho que vai sair lá em... Vai sair lá em Balneário. Vamos pra... Já que a gente tá na volta do morro aqui, vamos pra esquerda aqui. Outro dia a gente vai por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aí, calçamento, hein, quem diria. Estamos no calçamento, cara. É que tem uma empresa aqui, olha aí a empresa. Tem uma empresa aí da, sei lá se é que... Ali, ó, Boi Bom. Ah, Boi Bom. Aí a empresa da Boi Bom, vai ficar um pouco... Capiativa, certo? Capiativa. Aí, rua. Ah, ruazinha aqui, calçadinha, hein. Aí, ó. Opa, é bonito, hein. Condomínio bonito aí, ó. A entradinha do condomínio. Ah, legal. O Mochinho morreu. De doideira. Deve estar bastante vento aí pra vocês, né? Ou não. Vamos ver se o microfone funciona dessa vez. Olha, chegamos na pista. Vamos, por favor, por favor. Aqui tem uma estrada aqui, olha. Que vem aqui pra esquerda. Vamos dar uma olhada ali, porque eu quero subir essa serra aí. Vocês sabiam que dá pra subir essa serra aí? Só que, eu não tenho ideia... Ah, tem o campo de futebol aí. Eu não tenho ideia de onde quer que sobe. Que tem essa rua aqui. Vamos ver se a gente acha. Já tentei uma vez e não consegui. Eu não achei o lugar que vai pra subir essa serra aí. Lá em cima da serra que Capiativa. Eu fui por um outro lado que não era muito legal. Já tem as antenas lá, ó. Aqui, ó. Tem uma rua que vai pra cá. Bom dia. Pra ir lá em cima da serra de Capiativa? É. Só aqui, direto? Lá no fim. Não, você tem na torre. Na torre? Na torre. Na torre. Sempre direto. Show de bola. Valeu. Tranquilo. Então. Segue o asfalto até o final. Dobra a direita. E vai lá pra cima. Mercado aí. Boa. Boa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL